Alô? Eu trouxe um presente pra você. Qual é o número do teu quarto? 200 minutos. Posso chegar em 10 minutos? Posso. Posso chegar em 10 minutos. Posso chegar em 10 minutos. Posso chegar em 10 minutos. Ele é um novo muito valioso. Ele foi esposa de muito valioso. Mas não sei se ele é. Nós, os talites, não podemos entrar nos templos para homenagear nossos deuses. Eles dizem que nós somos poeira. Onde é que está escrito isso? O que é que nós somos poeira? O que é que nós somos poeira? O que é que nós somos poeira? Não fale assim com ele. Ele não é uma poeira. É uma pessoa. Você não sabe de nada? Ainda não é nem o Sari. Quando eu me casar com você, não vou deixar você falar besteira. Ari, saia, só faça, deixa isso aqui pra passar. Como é que ele errou a mentira? Você ouviu o que ele disse? Fica, ali. Ali, 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 ali. Ali, Ravi, Shanti não dá notícia, não fala nada. É triste, é triste para o seu Baldi ver que a sua própria filha quer só fugir de mim, fugir como se eu fosse um jacaré de boca aberta, pronta, pronto para picá-la em pedaços. O que é que os filhos sabem da vida? Me diz, o que é que eles sabem? Fala, fala aqui, é? Não sabe nada. Ravi mesmo disse que estava feliz com a vida, né? Desde o instante em que pisou nos costumes. Desde o instante em que enganou o seu Baldi para casar escondido com a filanga estrangeira. É? Tic, tic. É, deco, 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 tic, tic. Veja, veja como está Ravi agora, é? É assim que está Ravi. Olha o que firanga estrangeira fez, Ravi. É? Ninguém pode estar feliz. Shanti não está feliz. Ninguém pode estar feliz quando foge do seu Dharma.